Canal Music, o moral de Brejões Bahia Segue no Instagram, canal de Língua Oficial Tá em olho vivo Na linha do tempo Não sei o que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder E eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços E está em pedaços Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar esta dor De dentro do meu coração Eu sinto a falta dos seus beijos Eu sinto a falta dos seus beijos Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Volte amor Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Vem matar o meu desejo Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escuta o que eu digo O amor que eu te dei Eu sei que ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo A hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria E aí você vai ver quem dorme com o cara errado E deixar na mão depois de ter transado E aí ele realiza suas fantasias Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escuta o que eu digo O amor que eu te dei Eu sei que ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo A hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria E aí você vai ver quem dorme com o cara errado Te deixar na mão depois de ter transado E aí ninguém realiza suas fantasias Eu já tinha tomado uma grade de cerveja Quando o guarda me parou Na blitz da lei seca Mandou eu encostar Que eu descesse do carro Da fúmetra acusou Que eu tinha consumido álcool Foi quando ele falou Seu veículo tá preso Coisa feia meu senhor Anda dirigindo o pepador Aí bateu o desespero Guardinha da blitz vai libera eu Sei que estou errado Mas quem nunca bebeu E saiu e encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem O senhor tem razão Lembrei que ela tem A habilitação Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Eu já tinha tomado Uma grade de cerveja Quando o guarda me parou Na blitz da lei seca Mandou eu encostar Que eu descesse do carro Da fúmetra acusou Que eu tinha consumido álcool Foi quando ele falou Seu veículo tá preso Coisa feia meu senhor Anda dirigindo o pepador Aí bateu o desespero Guardinha da blitz vai libera eu Sei que estou errado Mas quem nunca bebeu E saiu e encheu a cara Por alguém que já perdeu Por alguém que já perdeu Mas pensando bem O senhor tem razão Lembrei que ela tem A habilitação Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Obrigado por me parar Guardinha da blitz vai libera eu Sei que estou errado Mas quem nunca bebeu E saiu e encheu a cara E saiu e encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem O senhor tem razão Lembrei que ela tem A habilitação Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Ela é casada e eu também sou Estamos vivendo um caso proibido Por falta de amor Enganando minha esposa Pelo mesmo motivo Ela trai o marido Ela busca em mim O que não acha nele Eu encontro nela Uma nova emoção Antes eu fazia Apenas amor E agora fazemos Amor e paixão O marido dela Vai enlouquecer Quando eu encontrar Sua casa vazia A minha mulher Vai se revoltar Vai queimar o álbum De fotografia Mesmo que o mundo Vire contra nós Vamos encarar Se preciso for Eu torcer pra ela Encontrar outro alguém Ele quer se ver E arrume outro amor Eu tenho com ela O que não tive antes Agora me sinto Muito mais amado Confesso que achei A felicidade Por essa mulher Estou apaixonado Eu arrisco a vida Por causa dela Ou posso conter A força da paixão Esse amor pra mim Foi como uma flecha Que acertou Enchei o meu coração Canal Music O moral de O marido dela Vai enlouquecer Quando eu encontrar Sua casa vazia A minha mulher Vai se revoltar Vai queimar o álbum De fotografia Mesmo que o mundo Vire contra nós Vamos encarar Se preciso for Eu torcer pra ela Encontrar outro alguém Ele quer se ver E arrume outro amor Você não fala comigo Faz mais de uma semana Eu já começo a pensar E você já não me ama Meu coração Não suporta Essa cruel solidão Assim tão abandonado Posso morrer de paixão Eu quero fazer amor Você não quer nem saber Eu passo as noites chorando Com medo de te perder Eu passo as noites chorando Com medo de te perder Perdoe meu grande amor Mais uma vez estou aqui Meu coração pediu que eu viesse aqui te ver Desculpe se outra vez Você me encontra amargurado Estou apaixonado E revoltado por você Vieram me contar Que aquele homem mantido Que bate todo dia Te humilha e faz sofrer Será que ele não sabe Que este corpo tem o dono E o dono dele é Eu vim apanhar por você Na boca que ele bate Quantas vezes já beijei No corpo que ele surra Quantas vezes fiz amor Na terra que nasceu O meu homem de verdade Quem bate em mulher É um confrarte Traidor Eu vou fazer com ele Tudo que ele te fez Mostra que em mulher Não se bate nem como a flor A boca que ele bate Quantas vezes já beijei No corpo que ele surra Quantas vezes fiz amor Na terra que nasceu O meu homem de verdade Quem bate em mulher É um confrarte Traidor Eu vou fazer com ele Tudo que ele te fez Mostra que em mulher Não se bate nem Nem como a flor Tava tudo muito bom Pra acreditar Que era sério Essa paixão De uma hora pra outra Você mudou Chutou meu coração Não dá mais Pra aceitar Você é Vipola Ao mesmo tempo Você é morte Depois me assopra Você pegou as minhas malas E me pôs pra fora Eu deixei Me levar Pelo seu Lindo olhar Eu tava cego Apaixonado Eu tava enlouquecendo Não sabia a cilada Que tava me metendo É verdade que todos diziam Você é maluca Pirada Fingida Tô aqui no relento Do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade que todos diziam Você é maluca Pirada Fingida Tô aqui no relento Do seu apartamento Bebendo com suas amigas Tava tudo muito bom Pra acreditar Que era sério Essa paixão De uma hora pra outra Você mudou Chutou meu coração Não dá mais É verdade que todos diziam É verdade que todos diziam Você é maluca Pirada Fingida Tô aqui no relento Do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade que todos diziam Você é maluca Pirada Fingida Tô aqui no relento Do seu apartamento Bebendo com suas amigas Música 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 Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Não sabe te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de que já te ama É só dizer Te dou o céu para voar Uma casa beira mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou o cama e dou comida Te entrego a minha vida Passou tudo pro seu nome Só não largo a bebida Te dou o céu para voar Uma casa beira mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou o cama e dou comida Te entrego a minha vida Passou tudo pro seu nome Só não largo a bebida Eu Música O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de que já te ama É só dizer É só dizer Eu Faço tudo pro seu nome Só não largo a bebida Eu Eu Música Música Quando eu chego em casa Com sorriso Ela me espera com carinho Pergunta se já pode Por uma mesa Que o jantar está quentinho Faça para mim todo o recado Que atendeu na minha ausência Na hora da novela Respeito o gosto dela E assim sem querer Com paciência Antes de dormir Entre meu quarto Aquela cama tão cheirosa Foi ela que brigou Para fazer a minha noite Mais gostosa Cuida bem de mim É por isso que eu não sinto solidão E a gente nunca briga Ela é uma boa amiga Ela é uma boa amiga E eu pra ela sou um tairo ou não Doméstica Eu muito que te agradecer Doméstica O Brasil inteiro ama você Doméstica Eu muito que te agradecer Doméstica O Brasil inteiro ama você Antes de dormir Cuida bem de mim Cuida bem de mim Cuida bem de mim É por isso que eu não sinto solidão E a gente nunca briga Ela é uma boa amiga E eu pra ela sou um tairo ou não Eu pra ela sou um tairo ou não Doméstica Eu muito que te agradecer Doméstica Doméstica O Brasil inteiro ama você Doméstica Eu muito que te agradecer Doméstica O Brasil inteiro ama você Você me quer Só por um momento Você me tem A hora que quiser Segue no Instagram Canal Música Social Porque eu te amo Demais mulher Quando estás Com fome de amor Você me chama Correndo e eu vou Depois que Estas aceitam Do teu lado Não mais me aceita Sou um boneco Preso em sua vida E você usa Abusa E briga Fui humilhado Pelos meus amigos Trocaram meu nome Pra mexer comigo Minha família Todos protestam Diz que eu não presto Canal Música O Moral de Prejões Bahia Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar Sei que vou sofrer Hoje eu estou no beco Sem saída Mas tenho fé Que o dia nessa vida Eu consigo dominar você Machuca Coração é apaixonado Arraste e mexe Você me quer Só por um momento Você me tem A hora que quiser Não consigo jeito De deixar você Porque eu te amo Demais Mulher Quando estás Com fome de amor Você me chama Correndo e eu vou Depois que Estas aceitam Do teu lado Não mais me aceita Sou um boneco Presa em sua vida E você usa Abusa E briga Fui humilhado Pelos meus amigos Trocaram meu nome Pra mexer comigo Minha família Todos protestam Diz que eu não presto E que eu sou um lixo Eu já não sei O que devo fazer Se eu te deixar Sei que vou sofrer Hoje eu estou No beco Sem saída Mas tenho fé Que um dia Nesta vida Eu consigo Dominar Você Eu vou fazer um print E mandar pra suas amigas Pra mostrar quem chora e liga Se sou eu ou é você Eu vou postar a foto Que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Arrocha e mexe Amor ou covarde A sua cara nem arde A sua cara nem arde Quando inventa Essa história de nós dois Falar a verdade Mentira tem pé na curta Cedo ou tarde O povo vai saber depois Quem fica chorando é você Desesperada Desesperada Carente E me indicando Implorando Um minuto de prazer Quem fica ligando é você De madrugada E eu tô na balada Na zoada E não quero atender Eu vou mostrar quem é você Eu vou fazer um print E mandar pra suas amigas Pra mostrar quem chora e liga Se sou eu ou é você Eu vou passar a foto Que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Eu vou fazer um print E mandar pra suas amigas Pra mostrar quem chora e liga Se sou eu ou é você Eu vou postar a foto Que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Amor ou covarde A sua cara nem arde Quando inventa Essa história de nós dois Falar a verdade Mentira tem pé na curta Cedo ou tarde O povo vai saber depois Quem fica chorando é você Desesperada Carente E me indicando Implorando Um minuto de prazer Quem fica ligando é você De madrugada E eu tô na balada Na zoada E não quero atender Eu vou mostrar quem é você Eu vou fazer um print E mandar pra suas amigas Pra mostrar quem chora e liga Se sou eu ou é você Eu vou passar a foto Que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Eu vou fazer um print E mandar pra suas amigas Pra mostrar quem chora e liga Se sou eu ou é você Eu vou postar a foto Que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Eu tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Estou por aí No último volume O som do carro Um gole de cerveja Um cigarro Olhar perdido Em altas madrugadas Estou por aí Pra onde ir Pra quem sorrir Em cá Diz que não aumenta Minha solidão Meu desejo Procurando outra emoção Estou por aí Estou por aí Eu morro de amor Estou por ela Por ela e ela E ela vem aí Noites frias Madrugada Estou por aí Por aí Pra onde ir Pra onde ir Pra quem sorrir Em cá Em cá Em cá Diz que não aumenta Minha solidão Meu desejo Meu desejo Procurando outra emoção Estou por aí Estou por aí Estou por aí Estou por aí Eu morro de amor Por ela e ela Nem aí Saudade Rasgando o peito Pra onde ir Eu morro de amor Eu morro de amor Por ela e ela Nem aí Nem aí Noites frias Madrugada Estou por aí Estou por aí Estou por aí Pra onde ir Então amar é isso Todo dia te levar Café na cama Na dificuldade Ser o nome que você mais chama Então amar é isso Acordar sorrindo e dormir sonhando Tendo a certeza Que você ainda vai estar me amando Então amar é isso Esse frio na barriga que não passa Só de pensar em te perder Perco logo a minha fala Então amar é isso Então amar é isso É bom demais Hoje eu pude descobrir Que agora eu tenho paz Pois quem eu amo Já está aqui Então amar é isso Acordar sorrindo e dormir sonhando Acordar sorrindo e dormir sonhando Tendo a certeza Então amar é isso E você ainda vai estar E faz sentir feliz E faz sentir feliz Pois quem eu amo Pois quem eu amo Pois quem eu amo já está aqui Pois quem eu amo já está aqui Você pode revir E não vai achar E não vai achar E não vai achar ninguém melhor E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama eu duvido Em teus sonhos não chamar por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seus desejos sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama eu duvido Em teus sonhos não chamar por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seus desejos sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Arrocha 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 e mexe Não me ligue Não me ligues mais Segue a sua vida Deixa eu curar Deixa eu curar Do peito essa ferida Não me ligue Não me ligues mais Não me ligues mais Segue a sua vida Deixa eu curar Deixa eu curar Deixa eu curar Deixa eu curar O peito essa ferida Não me ligue Não me ligue Imaginei a vida inteira De amor e de certeza Que não ia se acabar Não me ligue Achei que era pra sempre Tinha planos pra gente De casar lá em Miami Mas você virou as costas E saiu batendo a porta Não me ligue Sem deixar Segue a sua vida E agora quer voltar Pelo amor de Deus Não me ligues mais Segue a sua vida Deixa eu curar Deixa eu curar Do peito essa ferida Não me ligues mais Segue a sua vida Deixa eu curar Deixa eu curar Do peito essa ferida Imaginei a vida inteira De amor e de certeza Que não ia se acabar Achei que era pra sempre Tinha planos pra gente De casar lá em Miami Mas você virou as costas E saiu batendo a porta Sem deixar vestido seus E agora quer voltar Pelo amor de Deus Não me ligues mais Segue a sua vida Deixa eu curar Deixa eu curar No peito essa ferida Não me ligues mais Segue a sua vida Deixa eu curar Deixa eu curar No peito essa ferida O nome dela é diarista O nome dela é diarista Diz Diz Amém de você Tá tudo bagunçado É culpa da minha ex Me deixou sozinho Entregue nessa casa Tô procurando um jeito De esquecer de vez Na sala Vi seu nome naquele jornal amassado Tava lá no meio Bem dos classificados Eu não sabia que seria ela Que iria fazer uma faxina No meu coração Aô Aô Praixão O moral de Praixões Bahia Aô Diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Aô Diarista Aô Diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Aô Diarista Diarista Amém de você Tá tudo bagunçado É culpa da minha ex Me deixou sozinho Entregue nessa casa Tô procurando um jeito de esquecer de vez Na sala, vi seu nome naquele jornal amassado Tava lá no meio, bem dos classificados Eu não sabia que seria ela Que iria fazer ofaxina no meu coração Aô, paixão Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Aô, diarista Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Oh, diarista Diarista E por rastro da bandida Esse amor vampiro tá me deixando louco Ela não tem pena no meu coração Chega de macio no meio da noite Me ama, me morde o pescoço por tanta paixão Apaixonado Eu fico pensando Se ela é real Ou estou apenas sonhando Assim, desse jeito O nosso amor acontece Ela só sai de mim Ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro Me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acorde Estou sempre querendo Amor vampiro Amor vampiro Me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acorde Estou sempre querendo Apaixonado Apaixonado Eu fico pensando Se ela é real Se ela é real Ou estou apenas sonhando Assim, desse jeito O nosso amor acontece Canal Music O Moral de Brejões, Bahia Ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro Me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acorde Estou sempre querendo Amor vampiro Me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acorde Estou sempre querendo Tá na sofrência, a carência Tentando esquecer o que te fez sofrer Tá perdida, desiludida Descontar do mal de amor Na pobre da bebida Quem tirou uma selfie comigo pra fazer ciúmes no seu ex-marido Uou, 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 uou Disse que hoje tá solta na pista, ela tá a perigo Uou, 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 uou Tá na sofrência, a carência Tentando esquecer o que te fez sofrer Tá perdida, desiludida Descontando o mal de amor Na pobre da bebida Vira um copo de uísque, uma dose de vodka E bebe tequila Poxa vida Tá passando o rodo no meio do povo Fazendo barra, querendo brigar Foi traída Tá na sofrência, a carência Tentando esquecer o que te fez sofrer Tá perdida, desiludida Descontando o mal de amor Na pobre da bebida Vira um copo de uísque, uma dose de vodka E bebe tequila Poxa vida Tá passando o rodo no meio do povo Fazendo barra, querendo brigar Foi traída Foi traída Tá na sofrência, a carência Tentando esquecer o que te fez sofrer Tá perdida, desiludida Descontando o mal de amor Na pobre da bebida Tá na sofrência, a carência Tentando esquecer o que te fez sofrer Tá perdida, desiludida Descontando o mal de amor Na pobre da bebida Tentando esquecer o que te fez sofrer 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 De Brejões, Bahia Essa machuca demais, papai Eu vou mudar de número Você não vai ouvir minha voz Não vai saber de mim Eu vou mudar de número Se ela achar meu endereço Eu mudo de país Se alguém perguntar por mim Falar que não me viu Diz que o cara que ela ama Evaporou, sumiu E quem sabe assim Essa louca desiste E aceita de uma vez Que eu não sou mais dela Eu mancada, magoou Meu coração doeu Me feriu e foi aí Que ela me perdeu Diz que eu fui E não falei pra onde iria Já virou obsessão Vai viver sua vida Quero viver em paz Eu vou mudar de número Você não vai ouvir minha voz Não vai saber de mim Eu vou mudar de número Se ela achar meu endereço Se ela achar meu endereço Eu mudo de país Se alguém perguntar por mim Falar que não me viu Diz que o cara que ela ama Evaporou, sumiu E quem sabe assim Essa louca desiste E aceita de uma vez Que eu não sou mais dela Eu mancada, magoou Meu coração doeu Meu coração doeu Me feriu e foi aí Que ela me perdeu Diz que eu fui E não falei pra onde iria Se inscreva no canal E ative as multiplicações E ative as multiplicações Eu vou mudar de número Eu vou mudar de número Você não vai ouvir minha voz Não vai saber de mim Eu vou mudar de número Se ela achar meu endereço Se eu mudo de país Eu não sei mais o que faço Sem essa mulher Na minha vida Levo a vida pelos bares Só penso em beber Depois que ela foi embora Eu fiquei perdido Tô levando a minha vida Como um bandido Fugindo de mim Canal News Passa o dia Passa a noite Só não passa em mim Essa saudade Sobra espaço em minha cama E no meu coração Os amigos me aconselham Pra eu te esquecer Mas em minha mente E no meu peito É só você O tempo inteiro Se hoje estou bebendo É por causa dela Estou sofrendo tanto De paixão por ela E toda noite eu choro Com saudade dela Sei que vou morrer de amor Por causa dela Passa o dia Passa a noite Só não passa em mim Essa saudade Sobra espaço em minha cama E no meu coração Os amigos me aconselham Pra eu te esquecer Mas em minha mente E no meu peito É só você O tempo inteiro Se hoje estou bebendo É por causa dela Estou sofrendo tanto De paixão por ela E toda noite eu choro Com saudade dela Sei que vou morrer de amor Por causa dela Se hoje estou bebendo É por causa dela Estou sofrendo tanto Estou sofrendo tanto De paixão por ela E toda noite eu choro Com saudade dela Sei que vou morrer de amor Por causa dela Amor 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 Eu tentei tirar você da minha vida E eu jurei por Deus que eu ia te esquecer Mas quando vim chegar a noite e me trazer a solidão E a tristeza em seu lugar se apostou do meu coração Foi que eu vi quanto eu te quero Eu preciso de você Descobrir que eu te amo Quando eu perdi você Vem, sem ter você Estou sem saída Você é o meu caminho certo É a luz da minha vida Sem ter você Perdi a razão Eu te amo de verdade Então nato meu coração Eu tentei tirar você da minha vida Eu jurei por Deus que eu ia te esquecer Mas quando vim chegar a noite e me trazer a solidão E a tristeza em seu lugar se apostou do meu coração Foi que eu vi quanto eu te quero Eu preciso de você Descobrir que eu te amo Descobrir que eu te amo Quando eu perdi você Sem ter você Sem ter você Estou sem saída Você é o meu caminho certo É a luz da minha vida Sem ter você Perdi a razão Perdi a razão Eu te amo de verdade Então nato meu coração Eu te amo de verdade Então nato meu coração Não tô ligando Nem me importando Com quem cê fala O que tá andando O que tá andando Se inscreva no canal E ative as notificações Me envolvendo Me envolvendo Me envolvendo E são dez dias pra eu estar sofrendo Quem é você pra achar que eu tô morrendo Eu tô bem Só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Eu tô vivendo Me envolvendo E são dez dias que eu tô vivendo Me envolvendo E são dez dias que eu tô vivendo Quem é você pra achar que eu tô morrendo E eu tô vivendo Eu tô vivendo Só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Sem você aqui Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que você me fez foi me trair Agora arrependida quer voltar atrás Já deu Já fez Pensei de suas mentiras mal contadas Cresci não acredito mais em contos de fadas Não adianta vir com bacharia Morreu Um homem carinhoso e fiel que te amava Pega o elevador e a sua mala esvaza Tô avisando agora a portaria E aqui você não entra mais Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chame o porteiro Chame o taxe que eu vou pagar Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Já deu Cansei de suas mentiras mal contadas Cresci não acredito mais em contos de fadas Não adianta vir com bacharia Morreu Morreu Um homem carinhoso e fiel que te amava Pega o elevador e a sua mala esvaza Tô avisando agora a portaria E aqui você não entra mais Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chame o taxe que eu vou pagar Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Tô ligando pra te avisar Tô ligando pra te avisar Tô ligando pra te avisar Tô ligando pra te avisar